Música Rapaz, eu não sei dizer, né, mas é uma situação que o pessoal está resolvendo, né, algumas reuniões aí já foram conversadas, então está faltando um pouco aí para ver qual melhor porcentagem, tanto para o Marcinho como para o Joinville, né, então é uma situação que está dependendo de algumas conversas para poder sair. Cabeça nessa transferência ou ainda foca no jogo de amanhã? Com certeza foco no jogo, até porque não está nada resolvido ainda, então eu trabalho no Joinville, né, e tenho o maior prazer de trabalhar nesse clube, né, gosto muito da cidade, minha família também adora aqui, isso também está pesando, então isso é como eu falei, é uma situação de conversa, né, algumas porcentagens aí, até porque o Joinville tem 20% do meu passe, então, como eu falei, é uma questão de mais uma conversa aí para ver como que vai ficar essa situação. Como é o nome do time e como surgiu essa possibilidade? É o Dragons, né, da Coreia, né, alguns de vocês estavam aqui na coletiva na minha apresentação, né, e não sei se vocês lembram que tinha uma proposta do Dragons e eu acabei resolvendo vir para o Joinville, agora eles chegaram de novo com uma proposta melhor, então, eles estão conversando, então, na minha parte e a parte do Joinville, eu vejo que tem que ser bom para todo mundo, entendeu? Eu não posso pensar só em mim, nem o Joinville pensar só no Joinville. Como eu falei, gosto muito daqui do Joinville, né, o maior prazer de trabalhar nesse clube e vestir essa camisa, mas é uma situação que é financeira, né, então, o que for melhor para todo mundo, a gente vai pensar e analisar bem.